E também na tarde de ontem, um motorista da Nova Faol foi agredido dentro do coletivo De acordo com o depoimento do motorista na delegacia, os dois agressores fizeram sinal na Praça Getúlio Vargas Como o local não é ponto de parada, o condutor não parou o veículo Os homens conseguiram entrar no ônibus alguns pontos depois E desde o momento que entraram na condução, começaram a provocar e ameaçar o motorista No ponto final de São Geraldo, os agressores mandaram que o condutor descesse para resolver a situação Antes mesmo que o motorista parasse o veículo, os dois homens pularam a roleta e iniciaram a agressão, com socos e chutes Alguns passageiros chegaram a tentar conter os agressores O motorista foi encaminhado ao hospital para avaliação médica E os dois homens encaminhados à delegacia, onde preferiram se manter em silêncio Foram liberados e devem prestar futuros esclarecimentos Em nota, a empresa informou que o motorista está recebendo apoio jurídico e psicológico Através do RH e que está em casa se recuperando das agressões Além disso, assim que retornar ao trabalho, será trocado de linha Em relação aos agressores, a Navafal disse estar tomando todas as providências para que os homens sejam responsabilizados Música